Oi meninas, tudo bom? Hoje vamos fazer o nosso primeiro recebido de mim para mim mesmo Hoje temos um produto muito foda que eu e meu irmãozinho Meu irmãozinho Ele não sabe o que é, mas a gente vai testar um produto muito foda Então deixa o like, se inscreve no canal se você é novo E é isso aí, bora pro vídeo Então meninas, é o seguinte, hoje o produto é esse incrível produto aqui ó Que estava de bunda e cabeça, olha esse incrível produto, removedor de grampos e espinhas Meu irmão, vamos testar esse maravilhoso Quem, ele tá te chamando aqui ó Ele é um sugador de grampos e espinhas, maravilhoso, nunca vi na minha vida Não sei se suga no meu nariz, se vai sugar na minha pele Mas vamos testar hoje no vídeo, é isso Ó biriraz, é o seguinte, vem aqui um lindo do manual, tá vendo? Olha só, especificação do produto, tá ok biriraz? Tem um monte de coisa aqui A gente vai ler? Obviamente que não A gente vai abrir o bagulho e vai ver o que que fugiu Isso aqui parece um pau, velho, meu Deus Ó tem velocidade, mano Ó, ah moleque Arranca sua alma, velho Então menina, é o seguinte Tem vários negocinhos aqui ó, se liga só Tem vários negocinhos aqui de sugar Não sei pra que que serve Tem esse outro negócio aqui Ah, esse aqui é pra carregar eu acho É, esse aqui é pra carregar no via USB Tem esse bagulho aqui que eu não sei pra que que serve Tem esse bagulho que parece um pênis O que a gente faz? Eu não sei, mano Eu acho que é só botar, vamos começar a testar em você Vamos começar a testar em você O dono do vídeo é você Não, primeiro você, vem lá Ah, eu tô gravando Ó, vamos testar então, biriraz Vamos ver de que vai sair Cara, como é que você sai? Não tem que pôr nenhum... Esse daí já é um? Ah, sei Lá, mano Ah, esse daí já é um Tá, esse aqui já é um Qual que é a diferença entre esses aqui pra esses outros? Ah, vamos ver aqui ó Não, mano, tem que tirar um para o outro, porra Tem que tirar, mano Ah, esse aqui parece ser melhor Vamos testar esse outro aqui, ó Ó, tiramos aqui, biriraz Parece que todos esses três são iguais Só muda o preto Quem tem preto, cara? Esse daí não só não, mano A gente vai testar essa merda agora pra ver se funciona Vamos ver então Vamos começar já no... Ah, vamos começar devagarzinho, é melhor Vai, querido Ó, sugou, sugou, ó Você bota Ele começa a fazer um barulho louco, ó Ó lá Que doideira Puta, se for assim Você fica uns 15 anos pra tirar do nariz Pior que é verdade, mano Quer dizer, esse aí tá saindo, né? Eu acho que é pra passar assim mesmo, ó Ah, eu acho que é pra sair arrastando tudo Ah, é isso mesmo Tá saindo Não sei Tem como puxar pro lado? Não Só pra frente, pra trás Isso não pode Ah, cara Eu acho que ele tá puxando, mano Eu tô sentindo meu nariz tudo vermelho Senti vermelho tirar Olha, eu não sei se tá tirando, mano Mas que meu nariz tá vermelho pra caralho Isso ali tá Relaxa, gente Vai testar no meu irmão Meu irmão tem bastante carinho na nariz Olha, esse aqui é muito bom, velho Já posso abrir uma... uma máquina de... uma clínica de estética Como é que eu sei se... 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 se funciona essa merda Você tá tirando alguma coisa? Pra onde que vai essa merda agora? Que que é isso aqui? Como que eu sei que funcionou? Manual é importante, né, mano? Ah, né? Não senti que isso aí, porra, nenhuma, não, mano Continua mesmo a merda Manual deve ser importante pra vocês Não, manual não, velho Manual é uma coisa de... que não sabe mexer Agora é sua vez Bota no máximo aí Se eu não tava no máximo, não Tava no máximo Tava no máximo Tava no máximo, velho Mano, nem dá pra ver Dá sim, vai, vai, vai Bota no máximo Poxa, fica aqui, ó Vem dentro, não tem uns bagulho pra escravo? É, não sei, mano, parece Vai, vamos ver Aí, vai Nessa daí mesmo Nem sei qual que é essa aí Vai aqui, ó, quatro Saia, moleque Tá arrastando Mano, eu acho que não é assim, não Será que não é? Será que eu tô fazendo cagada? Vai, com gosto, hein, com gosto Nossa, eu só sei que meu nariz tá doendo pra caralho, velho Que merda Eu já tô doendo O meu eu passei aqui nem gente, né? O seu outro tá, pelo amor de Deus Olha, pô, por que que você vai quebrar seu nariz? Não precisa quebrar não, mano O negócio vai sozinho Tá sentindo sair alguma coisa? É, também não, mano Ele fica, ele fica Acho que ele vai tirando muito aos poucos Porque ele parece Não, bem pouco assim, né? Tipo, quase É, porque parece que ele deixa branco Aí depois ele tira Vai tirando muito de leve Não tira tipo Faz assim Vai saindo tudo Galera, é o seguinte A gente decidiu vir ler aqui os bagulho Pra ver o que que faz Segura aqui pra mim, mano Aí A gente decidiu ler os bagulho aqui, ó E cada um tem uns Tem um esquema que faz, ó Então esse que a gente tava usando É o microcristal skin Pra que que serve? Sei lá Mas parece que eu acho que Esse daqui é o que tiraria a parada Sucção, né? Que seria pra sugar a parada, não é? Melhor para massagear a pele Viu? Eu falei que era massagear a pele Eu falei, mano Não tinha nada a ver Você viajou no rolê Eu falei que ali Esse daqui parece que vai tirar os cravos, ó Esse daqui é sucção Aí esse daqui é sucção por semana? É isso? Aonde? Sucção is weak Que que é isso? Small, sucção, sei lá o que É fraco Pra usar óleo, sei lá E aqui embaixo Também não entendi porra nenhuma Sei lá, só sei que é esse aqui, ó Acho que esse aqui deve ser pra mulher Pra tirar Que usa maquiagem Essas coisas assim Hum, ó Então tem um de maquiagem Esse daqui é de cravo e espinha Esse daqui deve ser tipo Maquiagem mais leve Esse daqui é mais pesada Sei lá Olha, essa parte é importante Uma vez por semana Cinco minutos Cinco minutinhos, viu? Cinco minutinhos A gente não fez nem dois? Não é pra ficar três horas Então ó, já dei meu manual Agora a gente já não precisa mais dele Não mentira, a gente precisa dele Só pra saber o que é Qual que tá colado Que você tava girando? É esse daqui, ó Esse daqui É o grande É esse aqui Então coloca todos aqui, ó Ah, esse não é Esse é curvado Esse é esse último aqui Esse aqui Eu acho que é esse aí, viu? Esse é esse pequeno E esse é o grandão aí Então vambora Esse daqui mesmo Pra colar Só gira, véi Só gira que a gente vai descobrir Quer que o irmão puxa aí? Vai Você tava puxando? Grava aqui Viu? Por isso que eu falei Que não tava funcionando Que não tava saindo nada Nossa, você só puxa? É, mas Tipo ele nem É meio que caixa Vamos ver se agora Vai funcionar essa merda Eita, ó Caralho Caralho Eu acho que é esse, véi Esse pega, hein, mano Nossa, dá pra ver ele aqui, ó Tá vendo? Eu não sei se dá pra você ver aí na câmera Vê se dá pra ver na câmera Tem um pontinho branco aqui, ó Que ele puxou Que foi um pedaço de cravo, véi Caralho, véi Dá pra ver ele puxando o cravo, véi Olha isso Caralho, mano Mas também Puxa pra cacete Olha, mano Ai, caralho A gente só precisa saber pra onde que vai, né? Ah, pra onde que vai não tem problema É, porra Você vai ter que limpar algum lugar Caralho, véi Olha isso Tá a mesma pegada do outro, mano Isso aqui é mais forte, sério Tá caralho, eu achei Ai, cacete Ai, cacete Será que tem que deixar um tanto, tipo um Você coloca ele Mas se você coloca ele, fica um tempinho Aí ele vai sugando aqui e tal Depois você tira Ou tem que ficar rastrando assim Sei lá, mano Cara, vai dar pra ver ele puxando, véi Eu acho que não é Não é de deixar parado não, mano Pela força que você tá falando Você vai rastrando e atirando, mano Ah, dá pra ver aqui na ponta do bagulho Fica um negócio Nossa Vou sugar meu olho, porra Que cheiro Caralho, véi Dói pra porra isso daqui, mano Nossa Se eu achava que aquele lá doía Esse aqui dói bem mais, mano Agora só veio de sofrer, meu neném Vai, meu neném No cinco, vai Eu acho que tá fraco ainda Não, mas esse é o último Vai mais Acho que tá acabando Tá acabando Putz Que azar, hein Que azar ou sorte, né Depende do ponto de vista Você consegue ver ali no espelho O bagulho puxando os negócio branco? Nossa senhora Que isso, véi Nossa, minha nariz tá doendo pra caralho Eu não consigo ver na minha mão Não, no espelho eu não consigo ver Só não consigo ver quando eu tiro Nossa Meu nariz deita Nossa Ai, meu nariz vermelhaço Cara, só dá Isso Caralho Grudou já Não dá Caralho Cara, olha isso Puxa, mas eu acho que tá tirando sim, mano Você passa a mão Dá pra sentir, né? É Por que coisa que pega Olha como puxa, véi Vamos botar isso na sua barba pra ver se dói Nossa, cara Quase arrancou a cara, véi Acabou Bom, mano, aqui na ponta dele é que vocês não vão conseguir ver Mas na ponta dele fica a parte dos cravos É que ele, é A parada ela não vai focar Mas fica bem aqui na pontinha, ó Tá vendo aqui, ó Nossa Caralho Ficou pra caralho Tem bastante aqui, véi Uhum Quer ver? Vou tentar tirar aqui, ó Ó Eu não sei se vocês... Nossa, minha mão tá cheia de calo Toda fodida Tá vendo lá na ponta Aqui, ó Ó, tá mais ou menos focado Tá vendo? Não tá 100%, mas tá vendo, ó Tem umas partes brancas Na... Bem na bordinha aqui do negócio É os cravos que arrancaram Não arranca só o nariz, não, mano Pode ficar tranquilo Arranca também os cravos E espinhas Nossa, mano Tá dando pra caralho Meu nariz agora, mano Mas é isso É nóis, galera O vídeo só da zoeirinha Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscreve aí no canal Tamo junto E é nóis